Olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu vou testar com vocês um brinquedo muito legal, olha, é esse Fantastic Gymnastics. É um jogo olímpico, olha que legal, é um cara fazendo uma barra aqui e a gente tem que arremessar ele, é um salto. É pra crianças acima de 8 anos e pra um a mais jogadores, número infinito de jogadores, né? Você pode jogar com quem quiser, é da Hasbro, tá? É esse jogo. Aqui já tem uma menininha apertando o botão, vamos dar uma olhada como é. Ah, você pode fazer um torneio, ó, você tem que fazer o cara pular e ele cair em pé em um desses pontos aqui, parece, né? Ah, e olha só, tem um tapetinho pra fazer um torneio. Bom, gente, ó, então como eu já tirei da caixa, já deixei pronto, eu vou mostrar pra vocês como funciona hoje o brinquedo. Então, temos esses dois botões, o vermelho e o amarelo. O amarelo faz ele, ó, fazer esse movimento, que é pra ele pegar impulso e girar na barra. E esse vermelho faz ele pular. Ó, aí ele larga da barra e salta. Bom, ele tem que saltar direto naquele tapetinho ali. E a gente tem que saltar num dos pontos do tapetinho. Então, 25, 100 e 50. Então, o verde é o mais difícil, porque é o do meio ali. Vamos ver, então, como é. Vamos tentar aqui. A gente tem que ter o timing perfeito, né? Tá difícil fazer ele balançar aqui primeiro, gente. Ah, agora sim. Uh, agora ele pegou um impulso bom. Hum, ok. Agora deixa eu mirar. Ah, não. Perdi o tempo. Vou ter que girar ele de novo pra poder saltar, né? Eu queria mirar e fazer ele certinho, né? Pular ali. Uh. Ah, não. Não valeu, né? Eu acho que ele tem que cair em pé. Não é tão fácil esse jogo. Achei que seria mais fácil balançá-lo e fazer ele pular de uma vez só. Deixa eu colocar ele novamente aqui na barra. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais. Porque é muito difícil fazer ele ficar em pé. Deixa eu ver, vamos tentar mais uma vez. Vai, Elminho! Ai, gente, ele parou aqui no 50. Tem que perceber aqui a hora certinha de soltar ele, pra ele poder cair com a perninha lá direitinho. E eu acho que... Nenhuma vez, gente, nenhuma vez eu consegui fazer ele ficar em pé. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muito difícil. É, não é tão fácil. Bom, gente, olha, eu tô espantada de como é difícil. Meu Deus. Eu acho que a competição devia ser é quem consegue fazer o Elminho parar em pé uma única vez. Daí já tá valendo. No meu caso, tinha que ser essa competição. Deixa eu ver... Acho que assim, ó, ele vai pular mais longe. Não, esse competidor meu aqui, ele só quer cair deitado mesmo. Nossa, eu acho que até... Tá... A pessoa pode ficar irritada jogando esse jogo, porque o bicho não vai, não fica de pé. Ó, vou fazer agora, vou de qualquer jeito. Agora, nem assim, nem indo de qualquer jeito. Bom, gente, esse é o jogo muito doido, mas não é nada fácil. Esse Fantastic Gymnastics aqui, o ginasta fantástico, não é nada fácil. Ele sair da barra aqui e saltar de uma vez só. É, eu consigo fazer ele só saltar de cara mesmo, se essa for uma competição, tá valendo. Bom, gente, mas eu achei muito legal. Ele é divertido. Talvez eu preciso pegar mais o jeito aqui pra fazer ele saltar direitinho, ficar em pé. Ó, ele fica em pé, sim. O problema mesmo é pegar o tempo certo de fazer ele parar. E depois o tempo certo de fazer ele cair onde você quer, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês se divertiram, deixe seu like se eu curtir. Se vocês têm dicas pra mim sobre esse jogo, também escrevam nos comentários, ok? Eu espero, então, o comentário de vocês. Se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo for lançado. E quem sabe no próximo vídeo eu consigo fazer ele ficar em pé, ok? Enquanto isso, assistam os outros vídeos aqui do canal, outros reviews de brinquedos, novelinhas e muito mais. Tenho certeza que vocês vão gostar de muitos outros vídeos aqui do canal. Até o próximo, então, gente. Tchau!